Vem agora! Meu filho... Eu tenho a parte daquele dia... Não seja fulho. Eu sou um homem de ciência. Quem não disse que eles eram o deus? Tudo bem, mas eu teria gostado Ah, entendi O cara, não O cara, o cara Mano, academia é a pior coisa que existe Lê o bagulho Lê o xleos Clicou Lê o comentário Lê o comentário Lê o comentário Lê o comentário Mano, aquela fomega também gosta de uma De uma treta também De uma zoeira Caralho Só tem os Briguento É nóis É só os briguento Ó Os caras caíram ali Os caras caíram ali Farofa Palavra Palavra, palavra Não, naquele prédio lá É, mano Tem um cara aí mesmo Tô do lado aí Cuidado Tô avançando no C Cheguei Nossa Cadê o outro? Cadê o outro? Cadê o outro? Ele tava pra cá Ó Só tem umas Que bala Que bala Que bala você precisa? É Ó Ó Eu tenho umas 30 aqui Que bala Eu preciso Que bala Perdeu o Mirage Perdeu o Mirage Era o Mirage Era o Mirage Era o Mirage Tava no Pelinho Que bala O Mirage Ali Ali Errol É o Mirage Ali Aham Caramba, deu um soco abaixo Aham Conta pro Kay Do parceirinho Aquele dia Lá Cês tão rilando? Cês que tão rilando? No osso assim Jogando eu e o Dri Mais um aleatório O aleatório foi o maior humilde Assim ó Cara pegou os bagulho Aí eu fui lá Aí o cara parou no gelo lá assim ó Logo no pelíncio Atrás do gás assim Aí eu fui lá e dei um soco O cara deslizou lá na puta que pariu No meio do gás lá O cara quase morreu O cara quase morreu O cara quase morreu Puta miragem maldita Mas os cara tá tretando Os cara lá que eu falei ó Quer colar pra ver Lasca o cara É aqui mesmo ó O cara posso somar Cuidado em cima cara Só sei que o Todri Tá rilando Tá rilando Cima Pegou? Boa Kai Boa Dri Boa Ó Eu tava com esse bagu aqui ó Selecha fogo tem carregador, tem carregador leve aí, tem Boa eu vou pegar essa alternator aqui, mano, eu vou deixar 301 aqui, aqui, qual, 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 pode pegar, pode pegar, mano, vou jogar da alternatorzinha aqui, eu vou achar uma Spitfire, falta dois só, Boa, mano, tá precisando dessas balas leve aí, Dri, eu vou pegar que eu tô precisando, mano, sem maldade, um pouquinho, pega um aqui, ó, pega aqui, ó, peguei um pouco só, mano, vamos dividir o bagulho, não é, não é, quem é o Kai que sapoleta tudo, filho, é louco, hahaha, olha, nem clicou, tem bala pesada, tem bala pesada, olha, vem aí, é louco, vem clicou, vem clicou, vem clicou, vem clicou, Então você vai clicar por todos nós. Vamos lá. Nós devemos conduzir a bateria de fita aqui. Está legal. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Medkit aqui. Helmet aqui. Lével 2. O que é que ele está aqui? Não. Eu vou continuar aqui. O que é que ele está aqui? Vamos explorar aqui. Eu suspeito que vamos encontrar algo aqui. O que é que ele está aqui? Vamos procurar por aqui. Eu suspeito que vamos encontrar algo aqui. Vamos procurar por aqui. Olha o caio. Olha o caio, sapo. Nossa, o pai clicou. O pai clicou muito. Muito, mano. Você tem o quê? Que carregador pesado você tem aí? Nenhum. Nenhum. Sem maldade. Não posso ser, não. Vou, mano. Vou, mano. Extendido o Heavy Mag aqui. Não, mano, é que... Ah, é porque eu estou de Spitfire, mano, e ela tem 35 balas no pente, mano. Não, pode ir para, pode ficar, mano. Pode ficar, mano. Na moral. O que é que você está aí? 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 Flatline? É, Flatline é 20 balas. Não dá para nada, mano. Não dá para nada, mano. Não dá para nada, mano. O que é isso? Não precisa de ter, então. Não precisa de carregador, cara. Desmereceu isso, mano. Trata-se. Desmereceu isso. Ela está aí onde está. Está aí voltando no mesmo lugar aqui, mano. Tá. É, vai meter balas nesse cara aí. Problema que pode ser que venha gente daqui também, mano. Passe de cuidado sendo entregado. Passe de cuidado sendo entregado. Eu queria dar bala mesmo, só upar esse shield aqui, mano. Eu vou ficar olhando aqui o... Eu vou subir esse prédio aqui, ó. Eu sugiro que nós façamos um pouco de serviço. É, pode ser, mano. Estou enotado, cara. Sim, sim. Sim, sim. Sim, sim. Sim, sim. 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 Clicou. E o seu próximo campeão está aqui. O problema, deixa eu ver, deixa eu ver, ah, não, problema não, não tem problema nenhum. Vai fechar mais pra cá mesmo, mano. Entendeu? Mais lá pro fundo, ó. É que eu achei, é que eu achei que se a gente fosse ter que usar o túnel pra sair fora, ia ficar osso depois que fechasse, tá vendo? Mas tem, o rolê tá pra trás, vai fechar pra trás aqui, ó. Porque a safe menor tá pra cá, mano. Não tá bom. Não é? Vixe, se é. Ué. É isso, é isso. É, não é, é, não é, é, não é. É ou não é? Ande... Estamos nos encontrando dentro do próximo paladões. É uma coisa irreversível. Não é? Veja que está muito separado em SPA, amor. Cuidado aí, Caís, está mais avançado. Não, eu estou vendo só se... Ele tem aqui, mas acho que é aqui. Oi? Eu já li fala, tem cara aqui. Ai, cara aqui! Júlio, 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 Júlio. É, do túnel não vai vir ninguém, mano. Olha onde que vai cair o lutão. Vamos lá. Vem, o cara já está lá, Júlio. Vai não, o cara já está lá. Não, eu estou... Não, não. Os caras estão tentando aqui, mano. Estão avançando. Vem, 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 vem. Estão avançando. Marca os caras, marca. É aqui em cima. Não, não. Não, não. Não, não. Não é. Não, não. Não é esse aqui. Estão avançando. Ei, amigos, esses dois não estão com nós? Um conjunto de objetos resta. Estão avançando. Estão avançando. Estão avançando. Estão avançando. Estão avançando. Está ali. Estão avançando. Estão avançando. Estão avançando. Eu preciso fazer você! O cara ia tentar.. Você não vai perder o que é isso? Você já viu esse vídeo? Esse squad nunca perdi!